Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais 31 projetos foram qualificados para participar do programa de concessões do governo federal. O setor de energia é um dos que vai contar com mais investimentos. Vamos conversar ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que tem os detalhes para a gente. Olá, Paulo, boa noite para você. Olá, boa noite, Thaisa. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Thaisa, ocorreu aqui no Palácio do Planalto a quinta reunião do programa de parcerias de investimentos. E nesta reunião ficaram definidos quais projetos vão entrar na quarta rodada de licitações do PPI. Como você disse, a área de energia é uma das contempladas. Vão ser, ao todo, 24 linhas de transmissão que o Ministério de Minas e Energia espera leiloar no fim do primeiro semestre deste ano, no fim de junho. Essas 24 linhas de transmissão vão incluir no sistema interligado nacional 4 mil quilômetros de linhas de transmissão que poderiam ligar numa linha reta, Chuí, no Rio Grande do Sul, ao Oiapoque, no Amapá, ou seja, esses pontos extremos do Brasil. Segundo o ministro de Minas e Energia, Fernando Bezea Coelho Filho, esses 4 mil quilômetros de linhas de transmissão vão significar um investimento de cerca de 9 bilhões de reais no país nos próximos anos e gerar entre 19 e 20 mil empregos. Também foram incluídos, nesta quarta rodada de licitações do PPI, sete terminais portuários. Três no porto de Cabedelo, na Paraíba, dois no porto de Santos, em São Paulo, e outros dois no porto de Suape, em Pernambuco. Tirando os dois do porto de Suape, que o Ministério dos Transportes ainda vai fazer um estudo para chegar à conclusão de qual vai ser o volume de investimentos nesses dois terminais, os outros cinco devem gerar uma quantia de investimentos de cerca de 400 milhões de reais também nos próximos anos aqui no país. E a previsão é que esses sete terminais portuários sejam leiloados em outubro, no segundo semestre deste ano. O PPI também fez um balanço das realizações desde que foi lançado em 2016. De lá para cá, 50% do cronograma foi executado, o que significa que 70 projetos foram concluídos e devem gerar um investimento de 142 bilhões de reais no país. Eu volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Paulo, pelas suas informações. O presidente Michel Temer passou a tarde em reuniões bilaterais com chefes de Estado que estão em Brasília para o 8º Fórum Mundial da Água. O presidente se reuniu com o presidente da Hungria e agradeceu o apoio dado por ele ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Temer falou ainda sobre o interesse da indústria aeronáutica brasileira em atuar no mercado da Hungria. Já o presidente convidado destacou as ações para a conservação das águas e citou uma nova tecnologia que reutiliza a água de esgoto com o uso de algas nas estações de tratamento. O presidente Temer também recebeu o príncipe herdeiro do Japão. O príncipe japonês agradeceu o convite feito pelo governo brasileiro para o Fórum Mundial da Água e relatou a visita feita a Embrapa Cerrado, onde disse ter verificado que a cooperação entre os dois países avançou muito na agronomia. Já Michel Temer relembrou a viagem ao Japão em 2016, quando foi recebido pelo imperador e o primeiro-ministro japonês. E antes do encontro com o presidente Michel Temer, o príncipe herdeiro do Japão esteve no centro de convenções Ulisses Guimarães, onde participou do painel Água e Desastres Naturais, dentro da programação do Fórum Mundial da Água. O príncipe japonês falou sobre a experiência do país asiático, que possui amplo modelo desenvolvido na área de prevenção e resposta aos desastres naturais. O Japão conta com um detalhado mapeamento de áreas passíveis a tragédias, como por exemplo no caso de tsunamis. Para entender melhor o destino dos recursos hídricos no Brasil, o IBGE divulgou o primeiro estudo que relaciona o uso da água e a geração de riqueza. Para ter uma ideia, o estudo mostra que em 2015, o Brasil consumiu 6 litros de água para cada 1 real produzido pela economia. Vem aí, o oitavo Fórum Mundial da Água. Estou aqui para arrumar meu cabelo, fazendo o pé à mão, para ficar mais bonita. Aqui no Salão do Enês, se tem um pequeno exemplo da importância da água para a economia. E esta relação, recurso hídrico, produção de riqueza, foi apresentada em um estudo inédito do IBGE. Em 2015, 30,6 bilhões de metros cúbicos de água foram consumidos tanto por famílias, quanto pelos diferentes setores econômicos no país. E a cada 1 real adicionado à economia, foi necessário gastar 6 litros de água. Para nós é tudo, porque sem a água nós não conseguimos trabalhar. Não tem como nós fazermos o nosso atendimento. Dentro dos setores econômicos, a agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura respondem por 77,6% do consumo de água no país. E são necessários cerca de 91 litros de água para adicionar 1 real à economia. Já a indústria e construção consomem 11,3% da água, sendo necessários 3,72 litros de água para incluir 1 real na economia. E o saneamento básico responde por 7,4% da água consumida, sendo necessário 1,18 litro de água para agregar 1 real à economia. Hoje nós conseguimos ver o quanto que se usa de água para gerar algum real de valor adicionado. À medida que a série for avançando, nós vamos entender se a indústria está caminhando para um uso racional ou não, assim como a agropecuária e outros setores. E o estudo mostra também que em 2015 existiu no país 6,2 trilhões de metros cúbicos de água. Em 2014, eram 7,6 trilhões e em 2013 7,4 trilhões de metros cúbicos de água. Segundo o IBGE, a redução ocorreu por conta da crise hídrica que passou o país neste período. O Brasil detém 12% da disponibilidade de água em todo o planeta. Entretanto, quando a gente olha para o nosso território, a gente vê que 80% está na Bacia Amazônica, na região amazônica, onde a demanda é menor pelo uso da água, gerando uma série de áreas com maior estresse hídrico. A Ana tem, ao longo dos anos, atuando principalmente nessas áreas mais críticas, de forma a compatibilizar os usos. E a inserção, cada vez mais, da componente econômica dos usos, como que a água tem impactado esses usos, é fundamental para ter uma política de recursos hídricos mais eficiente e eficaz. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho